Belo Horizonte é uma cidade planejada, foi planejada na virada do século 19 para o século 20. O autor do projeto urbanístico é o Arão Reis, engenheiro contemporâneo dessa época. Tem um pouco daquele caráter monumental da escola de Osman, da reforma urbanística de Paris, avenidas largas, eixos monumentais, intersecção de muitas avenidas largas no mesmo ponto, que tem aquelas encontros de esquina em forma de estrela, com várias vias. Isso é uma coisa bem característica da área planejada de Belo Horizonte. Acontece que a topografia, o relevo é bem acidentado, então essa estrutura de eixos muito ortogonais e a grelha viária dessa parte da cidade planejada, quando se acomoda no terreno, ela confere uma paisagem de ladeiras muito presente. Isso é uma coisa bem marcante no urbanismo de Belo Horizonte. Essa parte que fica dentro da Avenida do Contorno é uma parte que tem prédios mais antigos e na época que começou a desenvolver uma atividade econômica mais pujante, esses edifícios estavam no auge do modernismo no Brasil, no Rio e em São Paulo, mas também lá é uma coisa bastante presente. Então tem muitos prédios modernistas dos anos 50, por aí, 40, construídos no centro.